Eu vou citar, como já disse, vou repetir, eu falo da minha pessoa por conta do exemplo que eu quero dar para vocês. E fica mais fácil das pessoas entenderem. Às vezes as pessoas não entendem a nossa linguagem, mas fica fácil falando, dando um exemplo pessoal. Mas eu falo por mim. Esther e eu somos casados, 42 anos. E não importa se ela está ao meu lado, se ela está longe, não importa. Permanente, 24 horas por dia, ela está ligada comigo, o nosso espírito está ligado. Não há momento em que eu esqueci que eu sou casado. Não existe isso. Não existe isso. Você que tem um casamento feliz, completo, sabe o que eu estou falando. Você que não tem esse casamento assim, você também entende o que eu estou dizendo. Ora, se nós que somos humanos, somos capazes de não esquecer um do outro, nem por um segundo, nem por um minuto. Como poderemos esquecer do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, minha amiga, meu amigo, é bom que você se auto-analise. Faça um exame introspectivo. Porque a sua vida está nas suas mãos. A sua vida, o futuro dela, não está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus quando você entrega a sua vida para Ele. Mas enquanto você não entregar a sua vida para Ele, enquanto você for amante, a sua vida está nas suas mãos. Então, não há segurança. Não há nenhuma segurança. Não há garantia de nada para você. Não há garantia do seu futuro. Não há. Você hoje é bela, é linda. Sua pele sedosa, bonita, esticadinha. Tem uns cabelos lindos. Mas um dia, tudo vai murchar. E ficará como maracujá de gaveta. Essa é a realidade. E quando murchar, quando estiver começando a murchar, você vai sentir o peso da idade. E o pior, você vai sentir muito mais o tempo perdido. Você vai sentir a dor do tempo perdido. E talvez não tenha tempo para se recuperar. Como amante, você não tem garantia. Você não tem nada. Você não tem nada. Você pode ter joias, pode ter dinheiro, pode ter tudo nesse mundo. Mas ainda assim, é amante. É usada. É usado. É como um papel, um lenço de papel. Se usa e joga fora. Você não se valoriza. Você não se respeita. E assim, tem sido com aquelas pessoas amantes de Deus. Amantes. Amantes. Amantes de Deus, casada com o diabo. Se você quiser mudar essa situação, Jesus está pronto. Sempre está pronto. Sempre está de braços abertos àqueles que dizem, oh meu Deus, tem compaixão de mim. Me ajude, me salve. Eu te quero mais do que tudo nesse mundo. Mais do que o ar que eu preciso para viver. Eu preciso de ti. Porque a minha vida é um resto. É um bagaço. A minha vida, mesmo nova, mesmo novo, a minha vida não tem sentido. Que é o que acontece. razão porque muitas pessoas cometem um suicídio. Porque suas vidas estão imprestáveis. Pois bem, do jeito que você estiver, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Jesus está pronto para te levar ao altar e se casar com Ele. E você ser consagrada a Ele. Dedicada a Ele. Ele ser o seu primeiro amor. Você, mulher, e você, homem. Porque diante de Deus, você não é homem nem mulher. Você é alma. É alma. Não existe diante de Deus homem e mulher. Nem branco, nem preto. Nem brasileiro, nem estrangeiro. existe sim alma. Alma. E quando você aceita casar com Ele, comprometer-se com Ele, então, você se torna primícia dEle. Deus não tem filhos, Deus tem um filho. todos são primícias. Todos são como o primeiro. Todos são os dízimos. O dizimista é o dízimo, é o próprio dízimo. Então, se você quiser fazer um pacto, um casamento com Ele, você quer entregar sua vida para Ele, casar com Ele, comprometer-se com Ele, parar com essa brincadeira, com esse jogo de ficar meio lá, meio cá. Se você quiser, vem aqui à frente e eu vou orar para você. e eu vou orar para você. E aí Obrigado.